Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Capítulo 119, O Confronto Percival dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, eu te desafio para um duelo mano a mano. Esse era o pedido de Mortilac. E prontamente, Percival respondia, tudo bem, eu aceito seu desafio. Entretanto, Rosebank não consegue compreender o porquê, mas Mortilac estava contente com sua resposta. No entanto, a garota chama por Percival novamente, mas dessa vez, para devolver algo que lhe pertence. Rosebank devolve para Percival a sua espada, o fragmento do caixão da eterna escuridão. Mas o garoto também não entende, porque ela está fazendo isso por ele. E muito menos o Mortilac, que demonstra não estar nada contente com as atitudes de Rosebank. Porém, isso já não era mais importante naquele momento, pois o cavaleiro começa a manifestar sua magia. O corpo de Percival começa a sofrer uma distorção, como se ele estivesse sendo literalmente sugado. E o mesmo acontece com o corpo de Mortilac. Ambos têm seus corpos comprimidos e distorcidos para o mesmo ponto, levando seus companheiros ao desespero. E em poucos segundos, os dois desaparecem completamente, deixando para trás a questão, para onde eles foram. E ainda atordoado, Percival se recuperava daquela abdução repentina. Mas logo, ele se dá conta que estava num lugar completamente diferente. E além disso, algo bem inusitado chama sua atenção. Uma espécie de monumento que tinha talhado a imagem de todos aqueles que fizeram, ou fazem parte, da sua vida. No entanto, logo Mortilac explica dizendo, Os monumentos atrás de nós são a representação daquilo que carregamos de mais importante. Eu convido aqueles que aceitam meu desafio para esta arena. Esse é o poder da minha magia, o duelo. E a única maneira de sair daqui, é se um de nós morrer, ou ficar completamente incapacitado. Terminava de dizer Mortilac. Mas Percival não demonstra medo ou hesitação. O garoto estava decidido em ir até o fim. E o duelo entre os dois. Então, começa. Com ambos trocando golpes com suas espadas. Mas por um instante, Percival leva a pior. O garoto é lançado para trás. E esse golpe foi mais perigoso do que ele imaginou. No entanto, a surpresa maior vem quando ele tenta se curar. E nada acontece. Regra número 2. Na arena de duelos, você não pode usar magia. Somente a sua própria força, dizia Mortilac. E ele segue dizendo, Percival, eu conheço sua verdadeira identidade, e também como você nasceu. Eu sei de absolutamente tudo. E por isso, eu quero que você desapareça antes que se torne uma existência problemática para nós. Mas isso, só deixa Percival ainda mais motivado, pois ele promete que irá fazer Mortilac lhe contar tudo o que sabe. E voltamos para o submundo, onde Schwartz e seus companheiros estavam indignados pelo que aconteceu com Percival, bem diante dos seus olhos. Schwartz culpa aqueles humanos, dizendo que eles são uma escora e que irão pagar por isso. No entanto, Rosebank conta que eles compartilham do mesmo sentimento. A cavaleira então começa a recitar, Oh, caos, me mostre o seu poder ancestral. Através desse contrato, te ofereço o sacrifício desses seis corpos. E enquanto dizia essas palavras, os demônios começam a sentir algo de estranho, uma dor insuportável que os leva ao desespero. E Gawain já sabia o que lamentavelmente era aquele fenômeno. E de repente, uma grande explosão acontece, lançando a pequena maga no ar, que por sorte, é salva por Donnie, que usa sua magia para pegá-la. No entanto, Anny não consegue acreditar que aquela cavaleira estava usando seu cajado do caos para fundir aqueles demônios. Assim como Tristan, que estava perplexo com aquilo, enquanto dizia que isso não era nada bom. Porém, subitamente, algo monstruoso sai de dentro daquela cortina de poeira. E Tristan salta imediatamente na direção daquela coisa. O rapaz usa suas espadas contra o ataque ofensivo dessa criatura. E dessa forma, ele consegue mudar a direção do seu ataque que tinha como alvo ele e seus companheiros. Aquilo atinge violentamente o solo, provocando um grande tremor e levantando uma tensa cortina de poeira. E Rosebank, com um olhar triste, acaba dizendo, nós humanos não deveríamos lutar um contra os outros, mas infelizmente, não há outra maneira. Portanto, aqui vamos nós. Mostre a eles o poder que você ganhou do caos, besta da aliança. Uma besta formada a partir da fusão dos demônios de elite surgiu, e se torna mais um poderoso inimigo ao lado dos cavaleiros do caos. Mudamos então novamente de cenário, onde podemos ver duas figuras em alta velocidade cortando o céu do reino dos demônios em direção ao solo. Aqueles eram Lancelot e Thúmito. E logo, o cavaleiro do caos atinge bruscamente o solo, mas consegue manter sua postura mesmo com todo aquele impacto. Porém, no momento em que se ergue, várias flechas atravessam seu elmo. Lancelot não perdeu tempo e faz um ataque mortal contra aquele cavaleiro. No entanto, aquela armadura tomba de uma maneira muito estranha, pois ela já estava vazia. E Lancelot ao ver aquilo apenas diz, parece que esta armadura estava te atrapalhando, não é? E diante de Lancelot estava um misterioso homem que dizia, então você é o Lancelot, a pessoa que rejeitou o nosso senhor. Eu tive certeza que era você desde o momento que viu através da minha técnica. E o mais importante, você nem estava levando aquilo a sério. Mas Lancelot, por sua vez, apenas responde, eu posso dizer o mesmo de você. Então me diga, qual é o seu nome? E aquela pessoa, sem hesitar, começa a dizer, atualmente alguns me chamam de Tomito, pois abandonei meu nome original junto com o do mestre a quem servi. Portanto, você pode me chamar de Nanashi. Esse é um nome mais adequado. Lancelot então sorri, pois ela acredita que pode se divertir bastante lutando contra aquele homem. Contra aquele que foi o instrutor de escrima do rei Arthur, que também estava, por sua vez, bastante ansioso por esse confronto. Os quatro cavaleiros do apocalipse se dividiram em três cenários. Percival vs. Mortlach, Tristan e Gawain, e os demais contra a besta do caos, e o restante dos cavaleiros do caos. Lancelot vs. Nanashi, quem irá vencer, quem irá perder, qual dos dois lados irá conseguir defender até o fim os seus ideais. Continua no próximo capítulo intitulado O Banquete dos Mais Fortes. E mais um mistério acabou, se bem que já não era tão misterioso assim já uns bons capítulos atrás. Mas agora, outro mistério mais interessante fica no ar. Afinal, por que Nanashi está seguindo Arthur? É por vontade própria? Por causa de algum tipo de controle mental? Ou ele de fato é um agente duplo assim como eu desconfio? Fora isso, a gente sabe muito pouco do passado de Nanashi. Sabemos que ele foi um dia membro do alto escalão do clã das deusas, e que por algum motivo perdeu suas asas. Será que Nanashi recheitou sua herança divina cortando suas próprias asas? Como um ato de revolta perante a sua repugnância pelas ações do clã das deusas e seu líder supremo? Ou ele simplesmente foi banido pela divindade suprema por algum ato de desobediência, sendo assim exilado no reino humano após ter suas asas arrancadas? Bom, eu espero que além de uma boa luta contra o Lancelot, também sejam respondidas essas questões. Assim também como seja revelado mais do passado do Percival, já que Mortilac entregou saber de tudo. E agora eu quero saber de vocês, o que acharam desse capítulo e o que esperam do próximo? E por qual luta vocês estão mais ansiosos? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários. Porque agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Igor e Misael que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis! Pítulos básicamente pelos campos de Márcio